RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vamos estudar sobre a concordância nominal, mais precisamente, alguns casos específicos de concordância com o adjetivo. Durante nossos estudos, notamos palavras que possuem mais de um significado, dependendo de como é usada na oração. E são alguns exemplos dessas palavras que veremos hoje, junto de como funcionará sua concordância em cada situação. Os primeiros exemplos que veremos são das palavras próprio, incluso e obrigado. Quando possuem um valor de adjetivo, elas simplesmente concordam em número e gênero com o substantivo ou pronome a que se referem. Então, no caso da oração, as próprias fábricas escolheram esse método. Como o substantivo referido fábricas está no plural e possui gênero feminino, o adjetivo próprias acompanha, ficando no feminino e plural também. O mesmo acontece no caso de o acabamento já foi incluso no orçamento inicial. O adjetivo incluso ficará no singular e masculino, pois acabamento é um substantivo masculino e escrito no singular também. E segue esta regra também para o uso da palavra obrigado. Por exemplo, muito obrigada, disse a aeromoça, ou muitos obrigados, disseram os passageiros. Sempre seguindo a regra dos adjetivos concordarem em gênero e número ao pronome ou substantivo a que se referem. Continuando, existem casos em que a palavra tem mais de um significado, e assim modificando sua classe gramatical, como no uso da palavra mesmo. Quando usada com valor de adjetivo, ela deve variar normalmente, como vimos antes, em gênero ou número, concordando com o substantivo ou pronome. Por exemplo, elas mesmas anotaram todos os pedidos, ou o senhor mesmo construiu sua casa. Como vimos há pouco, no primeiro caso, o termo referido é o pronome elas, do gênero feminino e plural. Assim, o adjetivo mesmas concorda, ficando também no gênero feminino e plural. O mesmo acontece no segundo exemplo. Já que senhor é uma palavra do gênero masculino e singular, mesmo fica no masculino e singular também. Porém, quando a palavra mesmo não tem valor de adjetivo, e sim de advérbio, significando realmente, de fato ou inclusive, ela se torna invariável, já que todo advérbio é invariável. Por exemplo, Mariana gabaritou mesmo o último exame. Os atletas fizeram mesmo todo o percurso em tempo recorde. Por isso, nesses casos, a palavra continua sendo escrita mesmo, sem variação, já que possui o valor de advérbio, e poderiam ser substituídas pelos advérbios realmente ou de fato, sem perda de sentido, já que possuem o mesmo significado. Continuando, a palavra só segue a mesma regra da palavra mesmo. Quando usada como adjetivo é variável, porém, quando como advérbio fica invariável. Portanto, usada no sentido de sozinho tem valor de adjetivo, devendo concordar e variar obrigatoriamente com o termo ao qual se refere. Por exemplo, ele ficou só a manhã inteira. Os números, por si sós, representam um aumento no desempenho. Sendo assim, é escrito só para concordar com o pronome ele, e sós para concordar com o substantivo números. Mas quando a palavra só representar somente, ela é um advérbio, portanto, não varia. Por exemplo, só os diretores conversaram, ou elas fizeram só as lições de casa. Além disso, existe também um terceiro caso na concordância da palavra só, que é quando ela vem precedida da preposição a, se tornando assim uma locução prepositiva. Neste caso, além de não variar, ela sempre deverá ser escrita no plural, independentemente do restante da oração, como em o paciente quer ficar a sós, ou as testemunhas ficaram a sós com o advogado. Além desses, veremos outros casos em que, quando as palavras se tornam locuções, ficam invariáveis, sendo escritas sempre da mesma forma. É o caso da palavra junto e anexo. Novamente, quando possuem valor de adjetivo, variam em gênero e número normalmente. Por exemplo, a família vivia junta naquele sítio, torceremos de mãos juntas, todos juntos, irão anexas às atividades, ou até os termos estão anexos. Assim, sempre concordando com o termo referente em gênero e número. No entanto, quando a palavra junto vier acompanhada de com, de ou a, ela se torna uma locução prepositiva e, desta forma, se tornando invariável, como nas orações eles estão junto com a turma, ou moro junto à escola, por isso vou a pé. De forma parecida, é o caso da palavra anexo, que se torna invariável quando precedida da preposição em. Por exemplo, segue em anexo todos os contratos, está em anexo as fotografias que me pediu. Portanto, quando escrita junto da preposição em, não varia, independentemente do gênero ou número dos outros termos. Como conseguimos perceber, existem muitos casos de concordância na língua portuguesa e que cada um deles tem seu grau de importância, já que mesmo de forma sutil, modificam muito o sentido e entendimento do que vamos falar ou escrever. Por isso, devemos ficar sempre bem atentos a cada detalhe. e tenho certeza que as nossas aulas ajudarão muito nisso. Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!